Como é que é a malta do aço? Vamos lá para mais um Naberra e mais uma vez uma fuga à autoridade captada em vídeo live. Mas agora é sempre isto, é sempre isto, é sempre, todos os Naberras que eu faço é porque alguém fugiu à autoridade e está sempre uma televisão a filmar, da outra vez foi a CNTV, agora foi a TVI. E pá, digam lá nos comentários o que é que se passa convosco, é saudades dos Tracodais, é saudades do mundo da picaria, o que é que se passa? Bem malta, antes de irmos aqui para o Naberra desta semana, ou deste mês, não sei, este tema é um tema que eu faço conforme aparece assim acontecimentos, quero-vos responder em vídeo uma coisa, a malta pergunta porquê é que eu não faço o recorte do ecrã e não coloco na edição conforme vou falando e não sei o quê. Malta, porque está apertado em termos de strikes e o único strike que eu levei até hoje foi precisamente por fazer uma coisa dessas, recortar o ecrã e meter assim e PIMBA, toma lá um strike por direitos de autor. Houve malta que ainda punha uns folhetes à volta do quadrado, que disfarçava, o YouTube deixou passar isso durante uns tempos, agora PUMBA, até isso caça. E é muito aleatório, tens canais a fazerem isso e não se passa nada, e tens canais que mal fazem, que foi o meu caso, foi lá, PIMBA, então não vou arriscar. E digamos que assim, assim até parece que a gente estamos aqui, vocês estão mesmo aqui à minha frente, e a gente parece que estamos a conversar os dois, não é ou não é? Então vamos lá, para começar, este soragente estava a mandar parar este carro, tudo indica que seja uma A4, segundo a notícia, e parece carrinha. O rapaz, o cidadão, fez que sim senhora, vou parar e tal, mas assim que o caminhão saiu da frente, mas a frente, olhem só, foi logo, GASH! Ó, aqui está, o soragente está aí para lá, esta é a imagem do longe, e GASH, olha. Eu até previso aqui a minha pausa, aqui na minha conversa, porquê? Outra vez, estão a ouvir? Oi, são? Outra vez? Eu depois vou deixar o vídeo, o link do vídeo na descrição, o original, mas se vocês ouvirem bem, nesta passagem de caixa, isto parece mesmo aquela típica, não sei se dá para ouvir assim com o microfone, parece mesmo aquela típica passagem de caixa de DSG, parece mesmo, ou seja, se isto era uma carrinha, pelo barulho a gasolina, pela troca de caixa DSG, portanto, isto canhão era de certeza, e digo, era porquê? Porque se a gente está a ouvir a notícia até ao fim, eles nunca falaram que caçaram a viatura, por isso, a viatura poderia ser furtada, e ser alguém que não parou por excesso de velocidade, e porque a carrinha também não era dele, ou alguém que viu ali uma oportunidade e disse, espera aí que já que escove, GASH, que não é correto, não é correto, não é correto, não façam isso, mas aconteceu, aconteceu, e a gente estamos aqui a relatar o sucedido. Depois, aqui, deixa lá por no play, os seus agentes correm para o seu carro descaracterizado, dou aqui uma corridinha, e aqui temos, aqui temos que pôr na pausa novamente, aqui o seu condutor, com todo o respeito, tenta arrancar duas vezes com o travão de mão puxado, o Audi da Brigada faz, duas vezes, aqui ela corre, chega atrás, era só destravar, não é que se destravar, pá, às vezes acontece, já me aconteceu, aconteceu a vocês certamente, às vezes a gente quer arrancar com o carro travado, acontece, ele dá-lhe aqui dois, uma, e duas, e agora é que arranca, mas quando arranca, curtam, toma, ganho da drift, vai buscar, olha outra vez, tarus, domina ou não domina, toma, sai aqui parado, toma uma traseirada logo ali à Tokyo Drift, portanto, este carro descaracterizado, a tração traseira não é, que não há carros destes de tração traseira, portanto, o que é que era? Era um 4, portanto, este carrinho da Brigada também, já arrancou, foi tarde, já, com o outro, que a Lambra, que lhe deu logo aqui ao arranque, esquece, já não o apanharam, independentemente, volto a repetir, independentemente do Soragente, ter aqui arrancado com muita classe, sem pé na chapa, nunca levantou o pé, e sempre a dar gás, porque vê-se o Fuminha sair por o escape, que é uma coisa que me preocupa, isto é um carro a gasolina, e não é suposto fazer fumo nenhum pelo escape, vê-se aqui, se vocês estiverem com atenção, vê-se aqui é um fuminho, olha aqui o fuminho, me preocupa aqui duas coisas, ele já está a fumar, um carro destes a fumar por escape, isto não é suposto ter ali, os catalisadores todos a funcionar, e não sair esta fumaça, era, será que o turbo já está com alguma passagem? pode ser, ou será que é o que mais me custa, que os homens tinham o carro desligado, ali há horas, o carro estava frio, o óleozinho cá em baixo, toda se sente, e eles deram a chave, e saíram com uma primeira a cortar, isso é que pode ter sido, e depois quando o carro começou a puxar, até começou a sair o óleozinho por escape, não sei se foi isso, mas se foi isso, já me estão a cortar o coração, depois, seguindo aqui pela notícia, pronto, eles falam do que o homem fugiu e tal, e nunca, e nunca mais o agarraram, pelo menos, até à data que eu estou a fazer este vídeo, não houve update da notícia, portanto, eu acho que ele não foi agarrado, não se sabe ainda, certamente agora, picou a matrícula, eles conseguem saber se era uma carrinha roubada, se era o condutor e tal, não sei como é que se vai proceder, à continuação do assunto, o que é certo é que, o homem deu fuga, e a notícia chama-se aqui, tentativa de atropelamento, eu acho que aqui é um bocadinho clickbait, porque se vocês forem a ver bem, o homem pôs-se em fuga, pôs-se em fuga, e os agentes, é que correram em direção à viatura, portanto, não estou a dizer que ele fez bem a fugir, fez muito mal, e devia ser castigado, de jovem, mas, é um pouco clickbait, o título da notícia, tentativa de atropelamento, isto foi uma tentativa, e, conseguiu, de fuga, não me parece que seja de atropelamento, eu acho que isto aqui, foi para criar aqui um bocado hype, na notícia, não me parece que seja uma tentativa, de atropelamento e fuga, foi só de fuga, os agentes é que tentaram interceptar ali, a viatura, mas, não foi uma tentativa de atropelamento, porque eles nem perto estavam do carro, o carro, eles a correr, e o carro, deu gás, não, para mim, na minha ótica, e pela filmagem, o ângulo que estava, que está aqui, não me parece que seja uma tentativa de atropelamento, mas, malta, agora quero saber a vossa opinião, deixem nos comentários, vou deixar aqui a notícia a correr, deixem nos comentários, o que é que vocês acharam desta fuga, é muito melhor me deixar aqui a correr, pois ainda, só até ao drift, só até ao drift, olha aqui o penalti do Trevão de Nau, toma uma, toma duas, e depois lá sai, e depois toma o drift, digam aí nos comentários, o que é que vocês acharam deste, deste vídeo, desta fuga, se foi fuga à autoridade, se foi tentativa de atropelamento, se vocês acham que isso deve fazer, eu acho que isto não se deve fazer, mas, agora quero saber a vossa opinião nos comentários, e já sabem também, nos comentários deixem-me, um próximo da BR que eram que eu aborde, pá, espero que não seja mais uma fuga, que isto não se faz, atenção, feita a tal o senhor Jean-Pierre, na descrição também vai estar, as minhas redes sociais, todas as minhas plataformas, Instagram, Facebook, essas coisas todas, passem por lá, deixem o like, e, pá, comentem, agora o que é saber, é o que é que se passou, o que é que se passou aqui, digam-me vocês, o que é que se passou aqui, vai voltar, fica e mãe, ganda, braço, E um grande gás!